A abordagem deste caminhão em Vitorino, nesta semana, resultou na maior apreensão de cigarros eletrônicos na história do Brasil. Foram 129 mil cigarros eletrônicos apreendidos, carga que chega próximo a 13 milhões de reais. O produto é proibido no país desde 2009. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que fez a apreensão, ao ser abordado, o caminhoneiro de 30 anos informou os policiais que o caminhão estava vazio. Mas, após verificação, a equipe constatou a carga com cigarros eletrônicos de diversos tipos. O condutor foi preso e encaminhado para a Polícia Federal, em Guarapuava, juntamente com o veículo e a mercadoria apreendida, para o registro do crime de contrabando. Posteriormente, o condutor informou que pegou cigarros em céu azul e levaria até Pato Branco. O Paraná é o estado que mais apreende este tipo de contrabando no país e também foi responsável pela segunda maior apreensão de cigarros eletrônicos do ano, com 100 mil unidades apreendidas em Santa Terezinha do Itaipu, em maio deste ano.